Um dos memes que saíram na internet foi uma foto que, inclusive, o Corinthians postou. Postaram uma foto você e seu irmão. Ele falou, você consegue adivinhar a cola do Corinthians? Aqueles torcedores que gostam de sacanear falaram, é fácil, é só jogar a bola. O que não matar a bola é o nosso. Vamos mostrar que esse meme tá errado? Tá. Ó, vou de longe aqui, vocês ficam conectando, porque o jogador é profissional, irmão. O cara não tem dificuldade pra matar a bola, não, ó. Essa não. Essa não vai não. Peraí, tô gostando. Onde é que é? Foi no microfone. Foi no microfone. Quebrou o microfone da Globo, hein, Romero. Foi aqui, ó. Aonde você quer que eu jogue? Qual hora? Aqui, aqui, vem aqui. No peito mesmo? Vai, pega essa.